E aí, cara? O que tem nesse baúzinho? Hã? Será que é um baú sem fundo? Que parada é essa, velho? Hã? O que é isso aqui? Box of Eternal Closure Eu tô com medo de abrir isso aqui, na moral Eu vou abrir em outro lugar Será que é de abrir, né? Parece que sim Calma aí, calma aí Ah, ah Eeeh Parece que tem uma fumaça me seguindo Ela me quer E ela me quer me dar dano Me deu dano E era isso? O que será que aconteceu, velho? Será que eu fui possuído? Será que essa aqui era a caixa de Pandora e eu não devia ter aberto? Eu não sei, eu não mexo ainda com esse mod aqui O Evilcraft Mas tem umas coisas meio medonhas, meio mal assombrada aí Um negócio assim Curiosada aqui é o Danrique, sejam todos bem-vindos Ao ATM8 É rapaziada, estamos automatizando A nossa base o melhor possível Para poder chegar até as estrelas A ATM Star Mas, sinceramente, pra mim Esse modpack é mais que chegar até a ATM Star É um modpack onde eu quero aprender o máximo possível De todos os mods que estão aqui Afinal, ATM tem muito mod, velho É o melhor lugar pra você aprender É assistindo as séries Indo vendo como é que a gente vai fazendo as coisas automáticas Aprendendo os mods técnicos Aprendendo os outros mods também Magia, interação Tudo, velho A gente vai abordar a parada toda E esse carinha aqui veio porque eu abri, acho que, 100 baús de loot E aí veio meio como se fosse um troféu Eu gostei pra caramba, velho E, ó, a gente pegou várias das pedrinhas aqui Do Apoteoses Que eu tô guardando pra quando a gente for mexer A gente escolher as melhores pra poder botar nos nossos equipamentos Tem umas aqui muito loucas, ó É laranjinha, o negócio é Boazuda E aqui ficou alguns itens também E aqui tem as caixas que a gente guardou Dos nossos spawners Eu também peguei esses miniature hedge hearts aqui Que se a gente olhar A gente consegue craftar umas paradinhas doidas E eu quero ver se isso aí tem algum efeito ou não Pelo menos a primeira paradinha doida eu consigo Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui É um báubule, né, que vai no pescoço Aqui Olha Hurt amuleto do coração Right click to open Peraí, pra me abrir O que que tem no meu coração? Uai, não tem nada no meu coração, mano Meu coração tá vazio Opa Pelo que eu entendi A gente consegue colocar coisas dentro ali do amuleto E aí a gente consegue botar esse cara aqui Será que ele aumenta o meu HP? Parece, né, parece que sim Só que ele precisa de um Witherbone Que é a única coisa que eu não consigo craftar Essas outras duas coisas que eu crafto tranquilinho Witherbone a gente consegue pegar matando Wither Skeleton, provavelmente É, se eu tivesse já looting Eu iria caçar isso aí Mas eu acho que eu vou deixar isso aí pra outra hora Entretanto a gente conseguiu um desse Essence of Undeath Esse aqui é muito bom pra gente fazer uma lápide E deixar num cantinho Quando a gente morrer A gente pode teleportar pra onde a gente morreu Isso vai ajudar pra pacas Vamos lá então Eu sei que o pozinho azul a gente já tem bastante Que é o necessário pra fazer a mármore Qual a sepultura mais legal? Acho que é essa aqui, mano Beleza, vamos fazer a mármorezinha aqui Vou fazer já sete Que é o que deu pra fazer Não tinha muito mesmo? Ah, não tinha muito do pó, né? Mas o resto eu tinha Mas tudo bem, já deu o suficiente Simbora Temos aqui a nossa lápide agora Opa, upei Tô com Knowledge of Death Aqui, velho Eu tenho que distribuir os meus pontinhos aqui, velho Eu tenho oito pontos já nesse mod Esse mod é aquele que quando a gente morre A gente vira fantasminha Ele é muito bom Ele tem várias coisas pra desencantar e tal Eu já mostrei isso bastante lá no Colonies, né? E em outras séries também Então eu vou passar rapidão com isso aqui A gente simplesmente vai querer Pera aí, ele mudou Ele mudou É, parece que teve algumas modificações Aqui parece que tem chance De tu conseguir Summonar mortos-vivos E eles serem mortos-vivos Que usam magia Eu vou querer dar uma olhada nisso depois Mas por enquanto Vamos deixar nossos pontos Aqui Pra gente poder desencantar as paradas Tu pega um item encantado E pode desencantar ele Vem tudo em livrinhos separados Mó bonzão Ah, eu vou botar Trezor Seeker também Que dá mais chance de vir Itens bônus aí Como por exemplo Essa essência aí Que a gente acabou de pegar Ah, é isso Eu não posso pegar mais aqui Então eu vou pegar mais uma aqui, beleza Foi, fechou Beleza Vamos botar essa lápide aqui E com o tempo Ela vai adquirir energias místicas Aí com uma almazinha Que vai ficar andando por aqui Aí a gente pode usar isso Mas isso vai demorar Provavelmente no episódio de hoje Eu consigo mostrar pra vocês Mas deixa aí por enquanto E tem mais coisa legal Que eu consegui na exploração Mas isso vocês vão ter que ver No episódio passado Se vocês não viram Tá o link na descrição E outras coisas Eu vou mostrando durante esse episódio Beleza Vamos começar aqui então Com o objetivo do vídeo de hoje Que é Finalizar o capítulo de Quinta duplicação de minério Calma lá, calma lá Acabei de ver Que eu consigo mandar craftar Um HD De 65 mil K Ou seja, 65 milhões Já tem todos os itens aqui necessários Pra craftar isso Automaticamente Então eu vou dar um start aqui Aí claro Que vai começar lá no CPU Zão Loucão Ele vai distribuir As missões aqui Pros outros caras E Vai demorar Vai demorar Mas ele vai fazer Deixa ele fazendo aí E vamos ver se até o final do episódio A gente tem Um super PC Ou um super HD Porque eu posso botar aqui Eu posso botar aqui E aí tipo Vai ter muito espaço Mas eu não sei se vale a pena Não sei, não sei Eu acho que vale mais a pena Usar com o PC de craft Sei lá Multiplicar os minérios Não é um processo muito fácil Ele é bem trabalhoso mesmo Mas quando a gente acabar Eu tenho certeza Que vai ser muito recompensador E a primeira máquina Que a gente vai ter que fazer É essa aqui A Chemical Oxidizer Esse cara vai nos ajudar A usar Esse maluco aqui E transformar ele Num tipo de um líquido E aí Esse líquido aqui Ele vai ser usado Com oxigênio Para transformar Em um sulfur Trioxid Mano, esse nome Não precisa decorar Tá tudo no J A gente tem que misturar Esses dois caras Pra ver Esse outro cara aqui É isso E aí esse cara aqui A gente tem que misturar De novo Com um vapor de água Pra termos Finalmente Finalmente O nosso ácido sulfúrico Aqui Tá feito O que eu disse Que eu ia fazer Eu ia pegar esse cara Derreter Tá derretendo aqui E tá botando pra cá Aí aqui atrás Tem uma zinc Mandando água Pra esse outro maluco Que tá dividindo Em hidrogênio E oxigênio E aí o oxigênio Tá vindo pra cá também E aí ele tá gerando aqui O nosso sulfur Trioxid Depois eu vou ver De acelerar e tal E equilibrar a produção toda Pra não ter gargalo Mas com esse cara A gente manda Para uma outra máquina Um outro chemical infuser E manda também Vapor de água E aí ele vai conseguir Transformar no ácido sulfúrico Então mais dois malucos aqui Botei os dois caras Puxei a zinc pra cá Então tem que alimentar água Nesses dois aqui Aí tá fazendo vapor de água Aqui Tá mandando vapor de água Pra esse cara Esse cara aqui já tá pegando Desse outro aqui Aquela combinação E tá fazendo uma outra combinação Que é o ácido sulfúrico Cara Yeah O ácido sulfúrico Vai ter que entrar Nessa máquina aqui Que é a Chemical Dissolution Chamber E ele vai ser inserido Também os minérios aqui Só que tem Um pequeno detalhe aqui A gente não pode colocar Minérios Adoidado aqui E esperar que ele saiba Fazer a parada certinha Porque ele tem Um múltiplo correto Pra entrar Que é três Olhando aqui pelo Jay A gente vê que ele precisa De três pra fazer Dois baldes A gente não pode botar Um só pra ele fazer Quebrado Porque senão ia ficar 666 milibald E aí ele não ia conseguir Fazer o próximo processo Porque ele tem que estar O número redondinho Então a gente tem que fazer Alguma coisa Pra sempre entrar Um múltiplo de três E quem vai nos ajudar Com isso vai ser O Createzinho A gente vai pegar Desse cara aqui ó O Storage Controller Que tá conectado aqui Todos esses minérios E a gente vai colocar Aqui pra baixo Um Smart Shoot Que a gente consegue Definir ali Pra que só passe De três em três itens Eu vou botar uma alavanca Aqui já Pra deixar trancado Porque senão vai dar BO A gente não vai estar Configurado ainda Aqui ó A gente consegue colocar Pra C3 Aí ele vai armazenar Num baú aqui embaixo E desse baú Vai vir pra aquela máquina Lá de trás Só que eu tenho que lembrar Que esse cara tá conectado Também no plástico Por exemplo E em outras coisas aí Pra poder linkar No nosso sistema Do Applied Que aqui tem um Storage Bus Certo? E tem algumas coisas Que não vão entrar Nesse processo Como eu falei Por exemplo o Inferium Não vai entrar né Então a gente vai ter que fazer Um filtrinho aqui No Create Pra dizer quais são os minérios Que entram Nessa etapa do processo Tem outros minérios Que tem outros jeitos De multiplicar Que não entram ali Os do Vanilla Por exemplo vão Mas outros Vamos ver um por um Já tá recebendo aqui O ácido sulfúrico E o pipe Teoricamente tá aqui ó Eu ligo aqui agora Deixa eu quebrar Essa ligação E eu tenho que desativar Aquela nossa alavanquinha Eu já botei um filtro aqui Com todos os minérios Que passam por esse processo De multiplicação Daquele começo ali E como que a gente sabe Sobre isso? A gente veio aqui mano E digita Crystal E vocês vão ver que Os cristais dos minérios Todos estão aqui em cima ó E aí eu só peguei Essa lista toda de minérios E adicionei no filtrinho Ali do Create Agora Aê chegou Ele vai chegar de 4 em 4 Aqui porque é a frequência Que o pipe manda né Mas lá eu sei Que o múltiplo é de 3 E no total aqui Vai chegar o múltiplo de 3 Temos aqui por exemplo O urânio Que já tá sendo derretido E ele tá virando Um urânio sujo Slurry A gente tem que fazer Alguma coisa com isso Pra dar uma purificada Aí tá Ele mandou o líquido Que tava aqui Pra essa outra máquina Que tem essa energia ainda Se a gente conectar a energia Ela vai dar uma purificada Afinal ela é uma Chemical washer Ela dá uma limpada No negócio Só que Ela precisa de água Afinal você lava as coisas Com água Não é verdade? Faz sentido? Ó Tá fazendo aqui ó Bem devagar Ih rapaz Bem devagar mesmo Mas tá aqui ó Tá um clean urânio slurry Antes era dirt Que era sujo Agora tá o clean Ok O que a gente vai fazer com esse cara? A gente vai botar agora Um negócio pra transformar em cristal Que era esses cristais Que eu tava falando aqui ó Aqui é o Chemical crystallizer O inglês deve tá Matando gente no chat É tudo bem Vamos ligar ele na energia aqui E ele tá agora fazendo o processo dele Pro cristal Esse cristal aqui A gente vai botar em uma outra máquina Que vai transformar ele em um shard Essa máquina tem que ser abastecida Por um hidrogênio Cloride E esse cara É um pouco difícil de fazer A gente vai precisar de Hidrogênio Que a gente sabe fazer Separando na água lá Bem facinho Mas a gente também vai precisar de Chlorine Chlorine é feito A partir de brine Da Rick Calma da Rick Que que é brine? Que que é brine? Brine é o que aquela torre faz A gente vai ter que fazer uma outra torre daquelas E aí misturar Com a parte ali Do hidrogênio E aí vai fazer Aquele outro gás Ou líquido Eu não sei mais velho Mais uma torrezinha aqui ó Prontinha rapaz A gente só precisa botar agora Pra mandar Pra maquininha aqui do lado Então deixa eu ver aqui Show Ela já deve tá operando E dividindo A gente precisa desse aqui ó Chlorine Que no caso é o ciano Então Cara eu tô fazendo muito isso Eu tô pegando aqui os outputs E mexendo aqui né Qual que é qual e tal Ó mas nesse caso aqui Já tá prontinho É só eu botar aqui Pra esse aqui aceitar Pelo lado esquerdo Aqui então Aí ó Tá recebendo E aí ele chegou O Chlorine Ele tá fazendo o Hidrogen Chloride Que precisa ser Posto pra esse cara aqui Então esse cara tem que Ejetar pra lá Que coisa linda rapaz Deixa eu tirar aqui Esse sódio Que a gente não vai usar Botou aqui Tá fazendo velho Tá passando pra cá E mano Tá aqui ó Urânio Chard mano Agora o processo fica fácil Galera Eu sei Eu sei Olha o que a gente fez hoje Olha esse monstrinho mano Olha esse monstrinho Fora aquele outro monstrinho Fora esse outro monstrinho Pra gerar pedra Mano A gente tá chegando perto Do objetivo final velho Tá chegando o Chard Aqui ó Tá aqui Vou botar energia Nessa outra máquina Ela pega o Chard Que vem daqui né Passa pra cá ó E transforma Num urânio Clamp É urânio Clamp E esse cara Vai ter que ser usado agora Numa Crusher Para virar finalmente Um pó Só lembrando Que esse cara tá usando oxigênio Então eu tinha uma máquina aqui Que fazia oxigênio E hidrogênio Ela tava aqui ó Aí eu peguei e movi pra cá Porque o hidrogênio É usado pra essa aqui E aqui é usado oxigênio Então ela tá dando Pros lados ali e tal E suprindo outras duas máquinas Então ficou perfeitinho E o que a gente faz Com o pó Dan Rick Cara estamos chegando Eu juro Eu juro A gente tem que colocar Numa Enrichment Chamber Pra virar um urânio Dust normal Esse urânio Dust A gente consegue martelando As barrinhas e tudo mais Já virou Basicamente uma barra Só que aí depois A gente vai ter que derreter Esse Dust E GG Aí tô ok Temos finalmente Nosso primeiro Primeiro material Multiplicado aqui ó Tá saindo galera Tá saindo É claro Eu ensinei a fazer a máquina Do meu jeito Foi a primeira vez Que eu fiz essa máquina Eu espero que vocês tenham Entendido mais ou menos Como eu organizei Eu usei o próprio Output e Input Das máquinas todas Pra me ajudar Eu achei que ia ficar melhor E realmente ficou muito melhor Do que usar o Xnet Ou qualquer sistema de cabo Já tá muito melhor aqui Mas a gente tem que colocar Os upgrades de velocidade De energia De também tier Que tem várias máquinas Aqui que aceitam E aí fazer uma produção Bem mais rápida Coloquei upgrade card Em tudo que eu podia Deixei no roxinho Esses aqui Embora eu acho Que nem vai precisar Porque essa máquina Gera de um em um E aí vai entrar aqui E vai fazer de um em um Mas eu deixei já Pra caso a gente queira Fazer um upgrade no futuro Já estar aqui Ou então inserei Alguma coisa direta de lá Em uma dessas máquinas Também é possível Então legal Eu vou botar aqui Três ferrinhos Na máquina inicialzinha Que é essa aqui E vamos ver Quanto que vai sair Lá no sistema Vamos acompanhar O caminho do ferro Então vamos lá Botei aqui Nossa velho Foi rápido Ele já veio pra cá O que é isso? Já foi pra cá Tá rápido o negócio Tá fazendo ali Os cristais Os cristais Tão passando pra cá Tão virando o shard O shard tá virando O clump O clump tá virando O dirt O dirt tá virando O pó Que nem aparece Tão rápido E Tá aí Dez Não tem como fazer errado Olha bem pra minha cara Galera Eu quase chorei agora Aqui na live Eu quase chorei velho Porque eu achei que ia sair Quinze Só que não Ele saiu Botou três E saiu dez É tipo Três ponto três A multiplicação Não cinco Eu fui dilubriado velho Eu acho Que ele consegue quintuplicar Se a gente colocar Esse cara aqui O Iron Ore Ore mesmo Sabe Só que Na verdade Eu não fiz errado Eu não fiz errado Porque se você for pensar Esse cara aqui A gente consegue multiplicar Com a fortuna Certo? E nesse modpack A gente consegue colocar Fortuna até o nível Sete ou oito Por causa do apoteotes E a gente pode Daí multiplicar Muito mais Que esse cara Então imagina só Fortuna oito Quebrando esse maluco Vai dar muito Desse outro maluco E aí vai dar Muito mais Desse outro maluco Aqui no final Tá então É igual Eu tô chateado Mas tudo bem Vai Tudo bem Tá bom Tá bom Vamos deixar Nossas mágoas Pra lá Vamos Vamos deixar A gente Eu gostei demais Que isso aqui foi muito rápido A gente nem conseguiu acompanhar O ferro sendo processado Eu posso ligar ali E deixar processando Só que é óbvio Que vai lotar isso aqui E aí vai ficar uma lambança só A gente vai começar a mexer então Agora com os Drawers Mas os Compacting Drawers Cara Esse maluco trolou Velho Ele trolou Compacting Drawer Era pra botar aqui a barra E ele ter a pepita já Disponível Só que ele tá Tipo Pegando ali no outro E aqui também E em vez de ter a pepita Ele botou um compactado ali ó Será que eu consigo trocar Essa parada de algum jeito? Ó Botei aqui o Storage Controller né E aí o que tá processando aqui Vai entrar Teoricamente pra esses caras aqui Já botei um bom espaço Então Ele tá processando alguns ali Pra gente poder adicionar aqui direitinho Já automático Tá tudo chaveado Pra não dar problema E claro A gente vai fazer upgrades Nesses caras aqui também Mas vão ser upgrades mais massivos Eles vão ser de diamante Pra poder caber muito mais Afinal Se aqui embaixo A gente já tem 304 mil Copper Aqui em cima vai dar muito mais né Então Ó Descobri Se tu colocar pepitinha Ele faz ó Aqui e faz lá É que eu tinha posto barra mano Tá aí velho Tá aí Mexendo aqui A gente descobriu Um gargalo ferrado Que é esse aqui É aqui que gera a multiplicação Ele recebe um líquido E depois ele cristaliza E gera o cristalzinho Que vem pra cá Essa parte tá extremamente rápido Eu tinha mostrado até pra vocês E essa parte tá voando velho Agora quando chega aqui mano Meu Deus Aqui é o gargalo Do gargalo Ele tá 5 vezes mais lento Do que essa parte da máquina aqui E aqui tá 9 vezes mais lento Do que essa parte daqui Só pra vocês terem uma ideia Então eu tentei botar 5 máquinas aqui Porque essa aqui dá conta De 5 máquinas Só que o problema É que como chega líquido aqui A gente tenta passar pelos canos Os milibaldes não dão certo aqui Pra fechar o cristal E aí fica um restinho de milibaldes aqui E aí não vai dar pra aceitar Um novo mineral ali Porque tem um pouco do mineral antigo E aí vai dar BO Entendeu? Então Foi pensada uma solução Na verdade foram pensadas várias soluções Mas sempre deu errado A gente tentou todos os pipes A gente tentou várias paradas Nada deu certo Mas E se a gente multiplicar O cara que faz o líquido E aí colocar um do lado do outro aqui Hum Vai ter que multiplicar isso aqui também? É Vai Ih rapaz Será que vai dar? Vamos ver Adaptei aqui O nosso monstrinho Rapaz Fizemos aqui Ficar 4 vezes mais rápido Do que tava antes Com uma mudança no layout Esse cara é o que recebe os itens Lá dos drawers E ele recebe Misturando o ácido sulfúrico E ele vira aqueles outros líquidos O sujo e depois o limpo, né? O sujo passa pra cá Pra ele virar o limpo O limpo passa pra esses aqui, ó E ele vira aquele primeiro composto físico mesmo Não é mais líquido E pra isso aqui funcionar A gente teve que fazer um pequeno ajuste A gente colocou aqui agora Pra passar de 6 em 6 Porque cada um desses aqui Vai receber 2 mil Esse tem que receber 2 mil Esse 2 mil Mil baldes E daí cada um desses caras Tem que receber mil Correto? Então Esse aqui recebe 4 mil no total Porque são 6 E ele divide 2 pra cá E esse cara divide mil pra cá E esse aqui faz a mesma coisa Enfim Você recebe essa cara, né? E aí acabou ficando 4 vezes mais rápido Ficou muito melhor A produção E agora então Eu posso ligar aqui E deixar essa parte escorrendo tudo Sim Posso Tá aí rapaz Tá puxando Às vezes parece que Tá com um número errado aqui Mas é porque o pipe Puxa numa frequência De 4 em 4 itens, né? Cada segundo Mas isso é rápido o suficiente Pra esse cara aqui Ó Tá? E aqui eu botei Os outros drawers todos Que vão acumular já Os itens processados Né? Aqui estão os não processados Aqui estão os processados Botei Upgrade De diamante Em todos 3 em cada E pasme, mano Cabe 7.1 milhões De blocos Do item, né? Cabe ali Quanto a pepita? Mano Nem dá pra ver, mano 573 milhões É muito item É muito item Então Já deixei aqui no grau Esses aqui são os itens básicos Que eu já tava botando pra testar Eu já botei também O diamante pra vir pra cá A redstone O lápis E o carvão Eu puxei eles desse drawer Aqui pra aquele cabo E conectei aqui Nesse outro drawer Controller Afinal esse controller Tá controlando aqueles de cima E esse tá controlando os de baixo Então não tem por que Eu armazenar diamante aqui Não tem por que É melhor que fique aqui Porque quando precisar de bloco Já puxa no craft automático Lá no applied A redstone é a mesma coisa E o lápis também Então ficou muito melhor, cara Gostei demais desse sisteminha aqui E agora isso aí vai ficar operando Durante muito tempo Mas Vai ser por bem Vai ser por bem Cara, é muita máquina operando Sim Eu dei uma diminuída no som Inclusive de todas as máquinas Botei dois mufflers em cada E algumas que ainda são bem altas Depois eu vou ver se eu baixo um pouco mais Mas por enquanto eu vou deixar assim Porque tirar o som totalmente Eu acho meio zoado Porque Sei lá É ambientação, mano É tuas máquinas funcionando Tem que tá funcionando Temos um problema Os nossos geradores de energia Não tão tancando Não tá tancando, velho Tá gastando mais de 170k de FE por tique Essas maquininhas que eu fiz aqui Com certeza essas aqui puxaram Muita energia Estão puxando muita energia Mas é o custo da eficiência, cara É o custo da eficiência Eu vou fazer o que, né? Bom, a gente vai ter que pensar Em algum jeito aí De melhorar isso aí Mas eu vou deixar isso aí Pra um próximo episódio Então se vocês estão gostando Do ATM8 Se inscreve no canal E bora acompanhar Pra ver onde essa série vai chegar É isso aí Um abraço Fui Tchau